Música 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 Bom, pessoal, a gente começa a acção. Estão lá embaixo e agora é quando a acção começa. Por quê? Porque o que tem que fazer é tirar eles de aí o helicóptero. Como? Pois... O que está fazendo? 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 Veis, chavales? Estos só têm uma joroba, um dromedário. Para sobrevivir no deserto, eles evolucionaram dessa maneira. Têm uma joroba que é toda grasa. Ou seja, não é água, é grasa, chavales. É um pedaço de grasa de até 36 kg. Esta grasa é como se dizéssemos que a despensas. E quando precisam de energia ou água, ela transformam e podem passar temporadas largas no deserto. Ou seja, isso é um espetáculo, chavales. Também pensar que não estão fazendo nenhum dano, hein? Simplesmente isso é para protegerlos. Simplesmente para saber quantos há e onde estão. E se estão em zonas muito perto de uma carreira, por exemplo, se les move mais para dentro. Aí onde os veis, esses animais podem recorrer até 160 km sem beber nada de água. Agora, isso sim, como se encontre em água, esses podem beber até 120, 130 litros de água em um quarto de hora. É impressionante, hein? Olha isso, tia! Olha isso, tia! Olha isso, dame minha bolsa, tia! . 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 A ver, é que não me vejo, é que isto é uma movida, tío. Olha onde estou. Ou seja... É que... Os dizes os revejos, ok? Você quer algo? Eh? Não. Lamento não, espera. Ah! Toma! Isso! Coge isso! Me ha mordido algo, espérate. Me ha mordido algo, tío. Me ha mordido algo, tío. Atame isto, Álvaro. Atame isto aí. Atámelo. Pero já. Más, 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 más. Aí. Isso por quê? Aí, a mano. A ver. Sácate o telefone, por favor. Coge o satélite, por favor. Pois já uma urgência. Se me ha pillado uma serpente venenosa, tenho uma hora, tío. Não me estou sentindo mal, tampouco. Já vão 10 minutos, 15 minutos. Quanto tempo vai? Tem que soltar e ver como reacciona a mão. Eu, de momento, não tenho nenhum sintoma. Tem que cogerla, tío. A ver. Está aqui, tío. Está aqui. Não. É isso, tío. É isso. Ah. Espérate. La tenho cogida. La tenho cogida. La saco. Ah. Quieto. É uma... É uma piton, tío. É uma piton, tío. É uma piton. É uma piton, chavales. Piton. Piton. Não é venenosa. Quita! Ah trouble! Puta! É uma piton. Ah! É uma piton de cabeça negra, tío. Isso é espetacular! Quita. Quita! Quita! É uma piton de cabeça negra, tío. Isto que me a mordido. Por isso que não tem veneno, isso é espetacular, isso é espetacular. Bom, isso é o Taipan do interior, caras. Essa é uma serpente que não é para jogar, isso não pode jogar, é a serpente mais venenosa do mundo, é uma Taipan do interior, você pode coger qualquer serpente no mundo, mas esta, mais venenosa que esta, não a há, isso dá muito, muito caro, chavales. A Taipan do interior, a serpente mais venenosa do mundo, isso não é uma serpente qualquer, isso é uma serpente que pode matar até 200, 300 pessoas com o veneno de uma mordedura. E eu o que tenho que fazer é calmar-me. E estar bem atento, por se em um momento dado me lança um ataque, ser o suficiente rápido, porque como veis, se eu faço um movimento, ela se move. Esta serpente é algo único, é algo único, é algo único, fijaros o que é, é uma serpente única, uma serpente que tenho pegadinha, uma serpente que em qualquer momento me pode morder e me leva para o outro barrio. Tendría mais ou menos uns seis minutos, seis minutos é o que um corpo humano aguenta a mordedura desta serpente, tem um veneno rapidinho, tem um veneno de activação rapidinho. É um animal que, aqui na Austrália, é muito místico, os aborígenes usam como algo venerável, como algo místico, como algo importante em sua vida. Pois é, estar aqui delante, chavales, delante deste animal, sabendo que ele está agora mesmo paralizado, pero, a la vez, tem sua arma secreta preparada, que é a cola. A cola e a rapidez que tem. Olha, se eu me acerco, me vou meter um coletazo, veis que no momento que me acerco muito, se o toco, te pego uma castaña que é que te alucinas. Pero bueno, tío. Cuidado que muerde, Juana, né? Olha, se te ha quedado aí para a foto. Olha a força que tem, tem muita força isto, eh? Olha como se infla, veis como se infla? Es que... Uff, o que eu ia acerco a mão? Uff, se infla, ele já sabe que não tem força na cola. Vale, aqui o temos, aqui o temos, chavales. Aqui temos o monitor. Vale, a seguinte... A seguinte maneira de defesa que tem este animal são as uñas. Vosotros fijaros as uñas que tem aqui. Estas não são as uñas. Estas são as uñas de muita gente que eu vejo, que eu vejo que quando os diz a vossa mãe que tem que cortarse as uñas nos domingos, é porque eu vejo gente que tem as uñas assim. Que é que parecen buitres. Buitres! Mirar. Fijaros isto. Esta é a reação de um monitor. Estou parado. Não posso saltar, não posso fazer nada, não posso arañar. Nada. Ou seja, eu poderia ir, mirar. Nos vamos de excursão. Nos vamos de excursão, tu e eu. O veis? E eu volvo e ele está paralizado. Está paralizado. Até que vea o suelo. O veis, não? Quando veis o suelo, se move. Mas se move de certa maneira. Se intenta esconder, se intenta mimetizar, que é o que eles fazem. Mas queres sair daí, homem? Ai... Vem, sal de aí, anda. Não me des um coletazo, que é que me dá um daño na mão. Vou com a gorra. Olha onde foi a gorra. Uma coisa que eu queria dizer, é que este animal, igual que o dragão de Komodo, posee um veneno em os dentes. Não se sabe muito especificamente se o veneno é producido com a saliva e a bacteria ou é producido por um diente interior. Todavia não se sabe, porque se tu lhe dizes que abra a boca, não o abre. O monitor mais grande da Austrália, tío. Me has metido umas castañas que me duelo todo. Eu me vou, esse ver para lá eu me vou para o outro lado, porque eu já estou bem contigo. Até logo, chaval. Venga, adiós. Ven acá. Ven acá, chavales. Tengo algo que queria ensenaros e os lo vou ensenar, de hecho, perfectamente. Este, chavales, é o sapo de la caña, que le chaman, o cane toad. É uma das especies invasivas deste país, traídas por o humano, que fez muito daño. Muito daño ao país, mas muito. Há várias especies. O conejo foi uma especie que a trajeron e arrasou com prados, arrasou com comida, com o qual os animais endêmicos de aqui tiveram muitos problemas e agora são uma plaga. Estavam os gatos salvagens, que matam todo o que pillam, e depois está este sapo, o sapo de la caña. Uma das teorias que há aqui, que há cientificos que os estão estudiando já, é que este sapo ha criado uma evolução muito rápida dentro de sua especie. E é que se han juntado os mais rápidos com os mais fortes e han feito um super sapo. Então, o super sapo é muito mais forte, muito mais rápido e muito mais dañino. Que pasa? Que se o trajeron os granjeros pensando que podia terminar com as plagas de escarabajos e as plagas de insectos, com a consequência de que acabaram com as plagas e eles se fizeram uma plaga. Começou a reproducirse, começou a ver muitos deles. A ver, pancrático, um momento. Começou a ver um monte de sapos como este, se começaram a criar. E claro, os animais que viviam aqui, por exemplo, os quolls, os águilas, a serpiente negra, por exemplo, de barriga roja, começaram a comerse estes animais. E estes sapos, obviamente, são muito tóxicos. E estes animais moriam. E, de fato, há zonas em Austrália onde os quolls han desaparecido completamente. A serpiente negra de barriga roja, o mesmo, se os come e, de repente, se intoxica e se muere. E, de repente, se intoxica e se muere. E o que é a fauna autóctona deste país. E, quando os ve, os matan. É o sapo da caña, chavales. É um bicho que é muito tóxico. Eu vou fazer uma coisa, que é passar a língua para ver se realmente é tóxico. O que, crees que não o ha feito? O que, crees que não é o sapo da caña, chavales. Vamos, tu, 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 quieto, eh. Quieto, 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 quieto. Quieto aí. Esto é uma serpiente tigre, chavales. Bueno, 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 bueno. E eu sem o palo dos chimens. Eu sem o palo. Bueno. Esta é uma serpiente tigre, chavales. É uma serpiente impressionante. Mirar que bonita. É uma das serpientes mais peligrosas que existem na Austrália. E esta serpiente asemeja um pouco a cobra. O que vais a ver agora é um momento espectacular. Porque agora mesmo está tranquila. Que pasa se eu a toco? Ela o que vai fazer é que vai levantar um pouco como uma cobra e vai fazer. Mirar. O veis? Hace o mesmo movimento. Wow. Veis que eu me vou movendo e ela se vai movendo e se vai levantando. Se vai levantando. Wow. Veis? Hace um pouco como uma cobra, mas nunca, nunca vai ser uma levantada como a cobra. Wow. Não tem essa força nas costinhas e nos abdominais. Não tem o six pack este, o chocolate, que tem as cobras. Mas faz o mesmo. Se pone toda planita. Ela se faz como que é mais grande e tenta atacar. Ela tenta atacar constantemente. O veis? O veis? Intenta atacar. Se levanta. Se levanta. Se levanta. Veis? Ela... Wow. É uma lápida. Obviamente, esta serpiente, se te muerde, se te mata, ¿no? Por isso que não faça isso. É uma serpiente que... Que... Que se te... Veis? Se move. Está... É uma serpiente muito perigosa e nunca deveriais de poneros tão perto. Que coisa tão bonita que éres. Tinha uma cabeça como triangular. Mas o bonito é que tem encima uma espécie de bombons aqui. Pon, pon. Então... Opa! Isso dá medo. E isso? Chuchi! Pachuchi! A pachuchi! Opa! Por que nos encontramos aqui? Uma zona úmida, tudo é como... como meio mojado. Temos aqui água, passa um rio. E por que está aqui? Porque principalmente se alimenta de ranas. Como veis, é uma serpiente muito tranquila. Ela o que vai é contemplando. Vai contemplando até onde pode chegar. E está tentando chegar mais e mais. Coloca uma posição um pouco mais para trás. E aí é onde ataca. Uau! Me está echando para trás. Ok? E o que não quer são problemas. São umas horas em que não encontramos essas serpientes, a não ser que estemos em uma zona de água em meio do desierto. Isso é um oásis, chavales. Isso é o que chamais oásis no deserto. Tem rios subterrâneos que subem. E te encontras com isso. Isso é uma serpiente mulga. Isso é uma das serpientes mais espectaculares que podamos encontrarnos em Australia. Por que? Porque é provavelmente a terceira serpiente nenosa mais grande. É uma pedaça de serpiente. É uma serpiente. E quando as playas do sul e do estado, é como se dizemos da Queensland para baixo até Melbourne, não te as encontras. Mas por todo o país, te as encontras por todos os lados. E é uma serpiente que, em outras áreas de Australia, não tem nada. Mas quando as encontras em zonas onde há lagos, onde há rios, sempre gostam de estar ao redor dos rios. Por quê? Porque esta serpiente se alimenta principalmente de ranas, de lagartos e, como é uma serpiente reina, é uma king. Come serpientes, come sua mesma espécie, come as marrones, come as taipanes, come as verdes, as amarillas, as rojas, as azules e as de tutti-frutti. É a dizer, se as come todas. É uma lápida, o que quer dizer isso? Se esta serpiente te muerde, te mueres, basicamente. E agora mesmo está tranquila, se pegou um baño, seguramente tenha venido a c***, a beber, e agora, pois, se meterá nos arbustos, que é onde está mais tranquila. Que pasa? Que agora o que eu quero fazer é o de sempre, a quero ensenar. E como a ensenio? Pois a tenho que coxar. Então, vamos a jorobar um pouco e é quando se vai colocar um pouco mais agresiva. É que é incrível. Por quê quero eu isto? A merda, o mal. É que esta serpiente tem que ensenar como tem que ensenar. E tem que ensenar assim. Mirar que preciosidade de serpiente. Parece tal uma cobra. É incrível. Mesmo movimento tranquilo, mesmo movimento ondulado. Me acaba de pegar um susto. Me acaba de pegar um susto, outro susto. Llevo três sustos em um momento. E como os digo, uma serpiente muito bonita, desde o ponto de vista de foto, vamos chamá-lo. Por quê? Porque tem cara de cobra, se move muito elegantemente. E quando se cabreia, está aqui assim. Olha como se levanta. Olha a rapidez que coxa. E enquanto se cabreia, se levanta. O que é? Aí está. É que há outro aqui, chavales. Olha, olha, olha o hormiguero. É que está todo perfecto. Temos um, temos outro. Bom, a ver, eu explico, chavales. Olha, outro, olha. Aí outro, três. Seguro que sigo buscando aí mais. Mas, 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 este é um animal, chavales, que só pode ver aqui na Austrália, obviamente. Mas, se você se coloca em terra roxa, no desierto, você encontra-se. Mas, você tem que ir por a hormiga. E, na hora que aprendes, onde está a comida, encontras o animal. Que podemos dizer este animal? Que é um exemplo de o que é a evolução. A evolução em diferentes países, diferentes continentes. Se parece muito ao lagarto cornudo dos Estados Unidos. Porque está espinado por todos os lados, porque vive em zonas muito áridas, porque bebe através das condensações do água que se producen por as noites. Então, é um animal muito raro nesse sentido. Se vemos a fisonomia do animal, que é o mais grande, será a hembra. As hembras são mais grandes que os machos. Veis que parece que tem uma segunda cabeça. Parece que tem esta segunda cabeça por uma razão muito determinada. Quando um animal vem a cogerlo, eles encerram a cabeça entre as mãos e isto parece a segunda cabeça. Con o qual, eles podem morder aqui e levá-se-lo. É a dizer, um halcão, o coge e se arranca isto. Bom, pois isso é uma espécie de queratina, é uma espécie como de uña, que o que faz é protegerles, é uma maneira de defesa. Outra maneira de defesa, obviamente, são as espinas. As espinas são muito duras. Ah! Sabes? Ai, que pinça! Ah! Caminan como se fossem bailando, pois é a maneira que vão caminando, vão bailando. Vem, venga, caminando! Vem, vim, 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 vim! Vem, vim, 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 vim! com dois ou três huevos que os encierram a 30 ou 40 centímetros abaixo da terra. Uma coisa muito curiosa é como aparecem esses animais. Os machos echan a correr, eles pegam um castanho, os machos, e se as vuelcan, a hembra se vai com o macho. Mais coisas desse animal. Como os digo, se sentem nos nidos das hormigas e, de repente, de uma sentada, se te come 3.000 hormigas. E é a única fonte de alimentação, sempre come o mesmo. E vão assim. A água, estamos no deserto, a tomam da condensação que se produz por as noites, e é muito curioso porque se condensa em seu corpo e, então, tem uma espécie de condutos através da pele que lhes chega a boca a água. Eu queria fazer um experimento que vou tentar fazer. A ver se bebe. Olha, chaval, te estou ponendo um chisme de água. Veis que está todo seco. Pois vais a ver que rápido, que rápido, solamente con colocarlo en el agua, toda su piel se va a humedecer. Completamente. Já tem todo o corpo humedecido e agora já a cabeça se vai a humedecer entera. É incrível como, simplesmente assim, conduce o água através do corpo, a chupa por poros, vale? Pero, aparte, le viene a boca. É uma coisa incrível da evolução do animal, que aprendeu a beber em condições extremas. Se le ve como minigotitas de água. Lo veis? Está totalmente mojado e não a metido o corpo no agua, somente as patas. Por isso, chavales, que a evolução tem feito que muitos animais do deserto se evolucionaram de maneira diferente a animais que desaparecem muito em outras zonas. E é que o deserto está vivo. O que não parece, o deserto está vivo. Há muitos animais que se adaptaram, como dizia Darwin, dependendo de suas condições, de suas condições onde vivem. E isto é um claro exemplo. Porque o demonio espinado é um supervivente. Olhe. Se esconde. Olhe. Oh, meu Deus! O que é sois, tu? Quero ensinerar um bicho, que eu encontrei, que não sei. E sem luz não pode ensinar, porque é que é muito foio. Este é um friendly sem, como nada. É um gato de critério. Mola muito, pode saltar em frente, se cabreia, me salta em frente. E tem esses dois colmillos que são os que fazem daño, parece um vampiro. É como se dizia, é uma coisa evolutiva, havia dinossauros que tinha este, que se tira. Eles vivem em os árvores, este pantalão é que eu tenho um pouco sucio. Eles... Estos o que têm são árvores. Veis que tem um agujero aí, são de peleas com outros dragões, os machos são muito territoriales. Que me comes, 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 que me comes. Então, adopta esta posição, mas é uma posição defensiva, não é um ataque, realmente é que não pode fazer nada. O único que veis é o colmilleto, esse que tem, mas não pode fazer nada. E veis, esta é a sua defesa, ele faz como que é muito grande. Então, o que acontece? Que os animais, como têm uma vista que não é como a nossa, eles, quando veem delante assim, veem um bloco grande e dizem... Cuidado, cuidado. Por quê? Porque veem, pum, uma coisa grande. Como veis, é um animal que parece um dinosaurio total, parece um dinosaurio total. Um animal que mudou muito pouco, em milhões de anos, vale? Aqui na Ostara temos outro lagarto, que é o lagarto barbudo, mas isso é como um dragonzinho, se veis... Achaca, achaca... E veis que tem dois dentes abaixo... E dois dentes abaixo... E dois dentes abaixo... Que é para coger a presa, algum mamífero muito chiquitito, mas sobretudo, insectos. É o que come um animal carnívoro. E veis que está posto em duas patas e levanta as outras duas manitas assim... Ya... 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 A ver... Quita... No... No te subas a la cabeza, quita, de la cabeza no... Tive umas uñas que me estan arañando agora e les sirve para subir a los árboles, pero sobretudo para agarrar bichitos, los come tamén directamente, pum, pum, com a boca... Vale? Então é o bonito que tem este lagarto, que é uma coisa... Pues... Pues... Veis o que é, no? Ele amenaza, amenaza, pero realmente não faz absolutamente nada. Este... Esto é un lío. Onde estás? Que no te veo. Onde está? Ah, está aqui. Bueno, como veis, el thrill tiene un agujero, por qué? Pues por peleas. Peleas con otros free lisas. Cuando se ve muy amenazado... Uuua! Bueno, lo vamos a dejar porque ya el pobrecito... Yo creo que te hemos dado bastante, eh? Tienes que dormir aquí con estos cárceles colgados. Vaya tela, eh? Venga, e ya te vas, chaval. Vale. Vale. Adiós. Tira. Ya, vamos. Uau. Uau. Estaba por aqui, tío. Estaba por aqui. Cuidado, cuidado, cuidado cuando caminas. Cuidado cuando caminas. Estaba por aqui. No sabemos ni dónde está. Por allí va. A ver. Es, 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 es. Es la serpiente marrón, chaval. Mucho cuidado con esta serpiente, chavales. Es una de las serpientes más peligrosas del mundo. Desde principios de este año del 2016 han catalogado esta serpiente como la número dos en veneno. Han catalogado la número uno, la taipan, la número dos esta y luego ya las serpientes de mar. O sea, ha cambiado todo porque se ha descubierto que estas serpientes son las más peligrosas del mundo. La taipan y luego está la serpiente marrón. Por manera de atacar y todo, esta es mucho más peligrosa que la taipan. ¿Por qué? Porque esta se te tira. No es una serpiente normal. Esta se te tira. Lo que hace es una especie de S en el aire y se te tira. Se me tira. Y si no estoy atento, esta serpiente me puede matar en cualquier momento. Es algo de lo más peligroso. Fijaros que si yo me encuentro con una taipan estaré muy tranquilo. No puedo. Con esta no puedo. Con esta tengo que estar al 200%. Quieta. Quieta, quieta, quieta. Una serpiente muy peligrosa, chavales. Está buscando la sombra. Vamos a ver si se calma un poco. Pero esto es uno de esos momentos en los cuales yo no puedo agarrar a esta serpiente con las manos. Es tan sumamente fiera que aquí en Austria las ven y las matan. Es de las pocas serpientes que les tienen miedo, miedo, miedo. Es una serpiente muy inteligente, es sabedora de su fuerza, de su potencial y sobre todo de su agilidad. Y no le tiene miedo a nada. Habéis visto que me ha tirado tres, cuatro veces. Me ha tirado unos saltos que es que además te salta una, dos, tres sin parar. Es una serpiente muy, muy lista. Tiene cara de mala. Está constantemente fliqueando la lengua porque está manteniendo la distancia diciendo, si voy por acá, si voy por aquí, si voy por acá, si voy por aquí, que hay aquí, que hay allá, que hay allá. Es muy nerviosa ella, es muy nerviosa. Que estoy así de acelerado porque me pone ella así de acelerado. Pero es que no me puedo calmar porque es que es una de las serpientes más peligrosas del mundo. ¡Guau! Ahí está, ¿la veis? ¿Veis la posición? Pero aparte de imitar un poco a la cobra, ella lo que imita es la serpiente, la pura serpiente, la S de la serpiente. ¡Guau! Con la diferencia de que esta serpiente salta, ella me viene y me salta. ¿Lo veis que me salta? Abre la boca, viene con los dientes, tiene dientes pequeñitos. Es muy rápida y no va a morder hasta que pueda morder. Pero no le voy a dejar que me muerda, obviamente, porque quiero terminar esta serie, ¿vale? Y encontrar de una vez el platypus. Tengo que encontrar el ornitorrinco, no me puede morder todavía, ¿vale? Pero ¿veis? Chicos, acabamos de grabar una de las serpientes más espectaculares del mundo. Y yo no puedo más. Yo no quiero más líos con esta serpiente. Se acabó. Si es que está pegando el salto como si fuera un conejo. No puedo, tíos. La serpiente marrón. La serpiente más temida en Australia. Más que la Taipan. Más que cualquier otra serpiente, chavales. Más que una vez más en España. Más que una vez más en España. Tienes. Obrigado.